Só pra quebrar o protocolo aqui, porque já que o Rodrigo Caetano citou a questão do Paulinho, é um negócio que já vinha se arrastando e o Rodrigo tratando com muito cuidado, porque o Paulinho era um jogador do Bayern Leverkusen, então você tinha que paralelamente tratar com o Bayern por uma questão ética e que você se preocupa muito com isso. Rodrigo, além do Atlético, eu tenho uma informação que o Flamengo sondou e outros clubes sondaram. Por que o Paulinho decidiu vir para o Atlético? Você sabe que é importante a tua pergunta, porque, além da questão ética, tinha uma questão de regulamentação da FIFA, né? Principalmente. Porque a gente só pode ou tem essa condição legal de negociar com o atleta e com o seu agente nos últimos seis meses, mas foi uma situação que a gente já vinha conversando há quase um ano. Uma tentativa de convencê-lo primeiro a voltar ao Brasil, porque muitos jogadores lá fora, esse é o primeiro grande desafio. depois está tratando com pessoas sérias, o Paulinho, a família dele também, o agente dele e o Carlos Leite tiveram desde o início um posicionamento importante, porque nós fomos o primeiro clube a procurá-lo. E no momento que foram surgindo outros, né? Quando isso? Ah, isso já faz quase um ano, vai, que a gente conversou, mas esperando o momento certo para poder... E o Bayer Leverkus sabia disso, né? Só que não tinha aberto nenhuma possibilidade de liberar erro de negociação. Então, todas as partes eu acho que conduziram de forma correta, para que ele pudesse estar de forma antecipada aqui conosco, mas eu te diria que outros, ou outro grande clube do futebol brasileiro também o procurou, mas procuraram depois, né? Eu costumo muito dizer, assim, que não é mérito, não, é obrigação nossa. Já que você não tem o mesmo caixa desses clubes, você tem que chegar antes, né? Assim você consegue, muitas vezes, vencer a concorrência. E foi o que aconteceu. E aí, depois, né, de terem apalavrado de que só viriam para o Brasil se fosse para o Galo e só iriam ouvir outro clube se o Galo não estivesse de acordo com as condições impostas por eles, a gente, eu acho que seguiu o protocolo exigido e conseguimos concretizar realmente o retorno de um jovem talentoso, que a gente espera que confirme aqui tudo aquilo que a gente espera dele. E a gente acompanhou o Paulinho nas redes sociais, ele parece muito animado, né? Colocando já, fazendo exercício, foco no 23, ali com a camisa da seleção, né? Porque ele tem essa, além do Atlético, vai se abrir um novo ciclo ali, um novo ciclo agora de seleção. Perfeito, Cláudio. E dentre tantos objetivos pessoais, que isso a gente, são extremamente legítimos, né, de um atleta, nós aqui a gente pensa no clube, né, o resultado no clube, mas eles têm os objetivos, todos eles, né, têm os objetivos pessoais, que eles só vão atingir se o coletivo estiver indo bem. Então, muito disso foi, é claro, né, o próprio Cudê falou com ele também, deu as boas-vindas. O Cudê é muito atuante nisso, os atletas que estão chegando e alguns que nós tentamos, né, isso, que a gente tenta trazer como reforço, ele atua também, porque é importante pro jogador se sentir acarinhado pelo treinador e vendo que o treinador realmente tem convicção no potencial desse atleta. E o Paulinho é isso, é jovem, ele vem com uma gana muito grande de mostrar o seu valor no galo e poder ser lembrado, quem sabe, realmente por esse ciclo de uma nova Copa do Mundo. A pouca idade que o Paulinho tem, o Rodrigo, 22 anos, é um jogador com 22 anos apenas, mas é um jogador rodado, com experiência internacional, seleção, e contra o próprio Atlético, né, que vai marcar dois gols no mesmo jogo, é realmente acima da média. Ninguém tá tentando vender uma ideia de um super craque que vai chegar aqui e vai... Não, mas a expectativa é boa, pelo que ele, com pouca idade, mostrou até hoje, é um jogador de cabeça muito bom e tal. Eu quero pegar uma carona nessa questão de pouca idade do Paulinho.